GTA 4 é um dos mais esperados jogos de sempre. É mais uma das sequelas de um dos mais controversos jogos de sempre. O futuro hoje tenta perceber as razões do sucesso e os perigos destes jogos classificados para adultos e jogados por muitas crianças. As cenas de violência são virtuais, mas convém prevenir que algumas das imagens que seguem podem não ser adequadas para os mais novos. Este é Nico Bellic, criminoso de guerra sérvio, recém-chegado a Liberty City, uma cópia muito fiel de Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas em grande febre de auto. Como muitos imigrantes, traz uma esperança de riqueza fácil e prosperidade que está longe da realidade. A realidade é violenta, cruel, uma imagem exagerada do lado negro das grandes cidades e do mundo do crime. Quase todas as missões que Nico deverá cumprir para evoluir no jogo passam por crime. Este jogo pode dar a ilusão, como dão no fundo um bocadinho as telenovelas, que ao ver-se a vida, está-se na vida. E na verdade, ao jogar-se este jogo, não se está na vida, está-se só distraído, porque isto é um jogo, não é? Não é a vida real. Nico pode andar a pé, de carro, de moto, de barco, em vários veículos pesados e até em helicóptero. Para usar todos estes veículos, a regra é roubar carjacking com requinte devido os partidos, ou pancadaria, ou armas apontadas ao condutor. Mais polémico ainda, Nico, o personagem com que o jogador se identifica, mata e mata muito. Nem é que goste disso, mas mata por defesa, mata por impulso, mata por encomenda. E com ou sem intenção, o mais certo é matar todos os peões inocentes que têm o azar de estar no caminho. Muitas das convenções sociais são ultrapassadas. Nico mata polícias com a mesma facilidade, com que os defensores da lei e da ordem abusarão das suas armas para o abater, quando já não têm defesa possível. Este desrespeito pelas instituições e as cenas de sexo são responsáveis pela classificação como jogo para adultos. O jovem só tem uma consciência moral formada a partir dos 16 anos. E este tipo de jogos implica que se jogue sempre este jogo com a ideia que se está a brincar. Se está na situação lúdica. E não numa situação em que a criança ou o jovem pode não ter bem a noção da diferença entre o bem e o mal e mete-se tanto na personagem que não tem esta distância de dizer eu estou a fazer de conta. E pensa que está a jogar a sério. É a mesma coisa que, por exemplo, pormos o apocalipse não a ser visto por miúdos de 7 ou 8 anos. O que é preciso perceber é que há jogos de vídeo que, na verdade, as crianças e os jovens não têm a sua vida psicológica formada para poder jogar sem ser perigoso para eles. Existe, de facto, uma idade recomendada na capa que não é vinculativa. As lojas não podem vender, independentemente da pessoa ser menor ou não. O caso do Grand Theft é para maiores de 18. Mas os portugueses, no modo geral, não dão qualquer tipo de importância a isso. Já me chegaram a pedir, quando eu ia ao estrangeiro, para trazer para o filho de 6 anos de uma senhora um GTA para a PSP, por exemplo. O melhor, e ao mesmo tempo o pior, é que o jogador tende a identificar-se verdadeiramente com o criminoso que compreende, que justifica e lamenta os seus crimes sem deixar de os concretizar. O que esta nova geração de conselhos trouxe de boa foi que trouxe um novo detalhe gráfico, mais realismo, as coisas tornam-se um bocado mais reais, e por isso mesmo a questão moral entra mais em jogo, porque custa-nos um bocadinho mais, se calhar, fazer maldades, porque parece que estamos, de facto, a magoar pessoas. As versões anteriores venderam, no seu conjunto, 70 milhões de exemplares. Este GTA IV, desde que saiu em pouco mais de uma semana, 9 milhões de exemplares no mundo, e em Portugal, cerca de 20 mil. Por mais violenta que seja a cena, nem que levantar-se-á para que o jogo continue, é o que não acontece na vida real, onde os atos têm consequências. Nos Estados Unidos, há quem tenha levado a tribunal casos de violência, alegadamente atribuídos à influência desta série nos jovens. Até podem ser meras tentativas de destorquir dinheiro às empresas que fazem milhões com o grande excesso de auto, mas para os psicólogos, ceder ao apelo a tudo o que os mais novos querem pode implicar a desautorização dos pais com as respectivas consequências. Você é um homem, pequeno? Nós vamos ter que te matar. Bem, desde que você o colocou assim. Tchau, tchau.